do nosso corpo que mais trabalha, basta falar, mastigar, para que músculos, tendões, ligamentos e cartilagens que compõem essa área comecem a funcionar. Esse excesso de trabalho, além de outros fatores, como a gente viu, pode causar traumas, como esse mostrado na reportagem. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto porque a ortodontista Thaís Reis está aqui com a gente no estúdio para tirar mais dúvidas sobre essa disfunção da mandíbula. Bom dia, obrigada pela sua participação aqui com a gente, Thaís. Esse distúrbio ainda, a articulação, ele atinge mais adultos, né? Sim, no geral, mulheres. E como é que a pessoa pode detectar que está começando a ter isso, doutora? Olha, estalos é o principal sintoma. Estalou, não está normal. Na hora que está mastigando, na hora que está mastigando, na hora que faz bocejar. As pessoas têm hábito de bocejar grande, dá aquele tec. Isso aí já pode ser evitado. Eu brinco com meus pacientes, faz cara de bonita, dá aquela segurada, porque podem ocasionar esses sintomas. Então, você verifica um estalo, uma crepitação, uma dor nessa região, acorda com esses músculos cansados, ao mastigar perde a força, zumbido, dor na cervical, muito importante o fator postural. As pessoas, às vezes, têm uma perna menor que a outra, ela vai se divar na face, nesses músculos faciais. Afinal, são cadeias musculares, né? Elas são interligadas por uma fáscia. Nossa, pelo que você disse, uma série de sintomas podem estar ligados a essa disfunção, né? Sim, é por isso que o diagnóstico, ele tem que ser bem criterioso. Porque uma coisa que você nem imagina pode estar interferindo. Uma doença autoimune, por exemplo, um lúpus, um psoríase, pode estar interferindo na articulação do corpo, consequentemente, na articulação temporomandibular. O hipotireoidismo, que é uma doença bastante comum hoje em dia, ele vai alterar a musculatura, consequentemente, musculatura da face, disfunção, dores sobre o corpo. Agora, um problema que a senhora não citou, o problema na mandíbula pode causar uma mastigação. Ou seja, logo, pode causar problemas digestivos também, não? Sim, também. O que acontece? A pessoa, às vezes, perdeu um dente e acha que, ah, só perdi um dente. Não, ela vai alterar a postura da língua, da musculatura. A tendência vai ser mastigar mais de um lado do que de outro. Eu falo, ninguém vai pra academia e malha só um braço. Então, a gente tem que procurar mastigar dos dois lados. Se tiver alguma alteração aí, tem algum problema. Já tem que ser investigado. Agora, o Leandro falou aí sobre problemas, né, da alimentação. Quem tem essa disfunção tem que evitar, eu imagino, alimentos mais duros, porque isso pode atrapalhar? Eu falo que todos temos que evitar. Então, cuidados preventivos. Evitar abrir a bruca demais, como eu já havia falado. Cortar os alimentos pequenos. Aqui a gente tem a farinha de puba, né? Sim, aquela farinha mais grossa. Grossa, né? Esses alimentos duros devem ser evitados. Na hora de morder uma maçã, não custa cortar. Então, todos já podemos ter esses cuidados. Um muito importante, que não está tão relacionado à mastigação, é a forma de dormir. Apoiar a mão aqui na hora de dormir, que é bem comum e a pessoa não consegue tirar. Se você dorme sob essa mão, você acorda com ela durmente. E aqui também é uma articulação. Então, vai ter uma tendência a ter mais dores. Não conseguir mudar, apoia na base do crânio. É uma coisa que não vai mover. Dormir de lado, dormir de bruxos, afeta também? É esse dormir de lado e dormir de bruxos. Porque se você deita e apoia, já tem uma tensão. Já tem a gravidade, mas a pressão da sua mão. Então, se não conseguir de barriga para cima, ok, difícil. Apoia na base do crânio. Coloca o travesseiro bem encaixado e apoia na base do crânio. Isso que você está dizendo para pessoas que, inclusive, não tem nenhum sintoma para evitar, né? Não tem. É uma prevenção geral. Tipo assim, as maiores causas são devido a essas pequenas coisinhas. Algum trauma na infância, eu falo que o pula-pula. A criança pula e esse aqui está no período de crescimento dela. Esse baquezinho, a sua tendência é movimentar essa mandíbula. Quando a gente cresce, a gente vai crescer na articulação, a parte mandibular. Então, a tendência é você direcionar o crescimento para um outro lado, podendo futuramente causar algum problema. Na verdade, a articulação, ela pode dar uma inclinada, fazendo isso aqui. E aí, ela não vai encaixar direito. Em caso extremo dessa disfunção, a mandíbula, ela pode travar? Travar fechada? Isso. Pode. Não abre mais? Pode. E aí, o que acontece? Na verdade, ela enrijece a musculatura, né? Ela está se protegendo, então ela trava. Aí, a gente tem que fazer manipulação, até a fisioterapeuta ou um TENS, para aliviar a musculatura e ir abrindo. Pode também travar aberta. Tem indicação de cirurgia, em alguns casos? Cirurgia, a gente pouco indica. É muito raro a gente fazer um procedimento cirúrgico. Como a senhora disse, a terapia, né? Pode ter a fisioterapia para ajudar? Pode, a terapia manual, da parte muscular, né? Porque é um travamento muscular e reposicionamento também com a terapia ou com o TENS. Tá certo. Eu agradeço muito a sua participação, Thais e Reis, que falou aqui com a gente sobre distúrbios da articulação da mandíbula. Obrigada. Bom dia para você. Obrigada. Bom dia. Bom dia. A CIDADE NO BRASIL